Música Sou alvinegro da Vila Belmiro Os santos vivem no meu coração É o motivo de todo o meu rito De minhas lágrimas, de emoção Sua bandeira, o mastro é a história De um passado, um presente só de glória Prazer, viver, se no santo morrer É o orgulho que muitos podem ter O santo pratica o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte De vencido ou vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue com amor Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com ardor O santo pratica o esporte Com técnica e disciplina Com técnica e disciplina Com técnica e disciplina Com técnica e disciplina Tanto sangue com amor O santo pratica o esporte O santo pratica o esporte O santo pratica o esporte Com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte Seja qual for a sua sorte Com técnica e disciplina Lutar com fé e com ardor O santo pratica o esporte Comети Amigos O santo pratica o esporte Seja qual for a sua sorte patience